Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Mas de alguma forma eu já vivi um pouco desse mundo e cara, eu falava, mano, essa matemática aí não tem como não dar certo, mano. A não ser que as pessoas já estejam vendo uma coisa que eu não tô vendo. É porque, mano, a gente já começou com muito BBB aqui, tipo, a maioria fala, não, a gente não tinha meio que noção com quem era muito querido ou a gente achava que era uma pessoa e às vezes não era. Vocês tinham uma visão de jogo já, quem era forte lá dentro, quem era... Ah, então tinha uma coisa que foi até o motivo de eu entrar no BBB, assim, porque o que eu acho que em três meses você não consegue esconder o que você é de fato, tá bem? Sim. Tipo, as pessoas aqui... Tá dito Luciano, tô brincando, gente. Você não consegue enxergar, assim, em três meses você não consegue fingir, mano. Sim, sei lá, pelo menos eu não conseguiria. E foi até o motivo de eu entrar no BBB, foi porque, assim, durante muitos anos da minha vida, muito foi exposto, assim, coisas que eu não sou. A gente nunca ouviu você falar. Tá ligado? É, só a notícia dele. É, o que chegava, tipo assim, nunca era uma sonora sua. Alguém falou... O Pedro falou isso. Não. O Pedro tá relacionando com alguém. Exato, era sempre algo relacionado com alguém. Então é isso, tinha uma grande parte da mídia sensacionalista que colocava uma coisa, tipo, minha, que era da boca dos outros. Alguém falando, alguém achando alguma coisa. E acho que um desses motivos você fala assim, mano, agora eu vou entrar ali de cara limpa, vou ser eu. E aí as pessoas vão lá e elas escolhem se elas me acham um cara legal ou não. Eu vou ali, vou ser eu mesmo, do meu jeito, da forma que eu sou, na minha vida, com meus amigos, com a minha família. E as pessoas vão ver quem eu sou de verdade, você viu? E quantas vezes aqui no PodPass, a gente comentava sobre o BBB e falava de você. E a galera perguntava de você, né? Aí a gente falava, mano, ele é desse jeito, ele é muito legal. E a gente torcia por você e etc. E só que a galera perguntava, mano, ele é assim mesmo? Ele é de boas aças mesmo? Ele é, mano, ele é. Então, tipo, as pessoas tinham essa dúvida de você e você conseguiu mostrar que você é suave mesmo, mano. Então, teve uma coisa que foi muito legal. Assim, tem algumas coisas que quando você sai, assim, você dá muito valor e te marcam muito, né? Fora assim, tem uma, tipo, as crianças. Cara, teve uma coisa assim, sei lá, mano, a criançada. Tipo, todos os meus amigos agora pedem, ou familiares ou perto, ou pessoas que eu encontro na rua, é vídeo pros filhos. É, total. Ou vídeo pras mães. Tipo, pros pais. Minha mãe votou muito em você. Não, e aí, cara, tipo, na Sapucaí, passou um... A escola era até a Imperatriz que tava desfilando. E aí veio uma ala, assim, só com as crianças, mano. Quase desmontei o desfile. As crianças, cara, desculpa, desculpa, desculpa. E atrás veio de umas senhoras, assim, e aí, senhoras, é, acho que eu, acho que eu... Então isso foi muito especial, porque as crianças, mano, tu não engana, tá ligado? As crianças é um amor muito verdadeiro, é uma... Olhou a pureza, né? Olhou a pureza. Olhou, gostou de você, e é isso. E se não gosta, fala, mano. Exatamente. Fala, fala. E teve um momento, assim, que foi muito louco. Eu saí num dia, no dia seguinte eu fui lá no Café da Manhã, lá com a Ana Maria. E aí eu tava ali no camarim. E aí entrou um cara, assim, ah, não, quero tirar foto. Eu falei, não, entra aí, mano, quem quiser, tá tudo certo, chega aí. E aí chegou um cara, mano. Sabe aqueles caras, cara de brabo, mano, com os dreadzão, assim, pá, não sei o que. Não tem conforto, não, assim, mó style, mó style, mano. Um cara assim, gente boa. Meu irmão, o cara parou na minha frente e falou, Scumi, encheu com o olho de lágrima, assim, e falou, Scumi, pô, espera o que você falou lá dentro, mano. Tipo, mudaram a minha vida, a forma que eu vejo as coisas. Você, pô, me fez acreditar que eu posso, sabe? Que, pô, cada dia é um dia novo, que você pode contar uma nova história. Caralho, eu te falei, mano. Doido. Fica sem palavras. E depois foram muitas pessoas que eu encontrei que falaram que, de alguma forma, algumas coisas que eu falei lá dentro. Então não é uma coisa assim, tipo, as pessoas querem tirar foto comigo porque, tipo, eu sou um cara famoso. Você era o cara que tava na TV. Era uma parada, assim, tipo, mano, mexeu com ela de alguma forma. Entenderam essa filosofia, mano. E isso tu fala, mano, você poder fazer um bem pra uma pessoa, mesmo que indiretamente, isso não tem preço, tá ligado? Tipo, acho que isso é o grande papel da nossa vida aqui, do tempo que a gente tá aqui presente, é isso, você fazer o bem, meu. Você poder transformar a vida das pessoas. Ainda mais a gente que tem visibilidade. Sim, mano. Pô, dar voz pra quem não tem voz ou, tipo, empoderar pessoas que não se sentem com poder, sabe? Então acho que isso é muito positivo e, cara, esse é o grande prêmio pra mim, tá ligado? Tipo assim, óbvio, ah, vou ter trabalho, vou ter grana, tá tudo certo. Mas já tinha meu trabalho antes, vou dar continuidade nisso. Se for numa proporção maior, divulgar mais meu esporte, incrível. Mas você poder transformar a vida das pessoas, você poder melhorar a vida das pessoas, é uma coisa que se eu puder eu vou querer continuar, porque, mano, é isso. Às vezes uma palavra muda muita coisa, tá ligado? Às vezes uma força, uma palavra, uma... Um incentivo, né? Um incentivo, muda tudo e pode... Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, se inscreve no PodPá também e é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço, nós tamo junto, um beijo.